Quando a gente fala dos Estados Unidos e talvez tenha algum tipo de crítica, é natural, cada povo tem sua maneira de ser, não pode negar a competência tecnológica daquele povo. É um negócio fora de série. E, por outro lado, incomoda ver o atavismo brasileiro com coisas que têm que ser substituídas, estão maduras para acontecer e, no entanto, demoram demais para mudar. Uma coisa fantástica na história da tecnologia foi, por exemplo, o YouTube. A internet, blogs, YouTube, Tudo isso vem a favor da educação de um povo, da disseminação de cultura técnica, de desenvolvimento de uma nação, principalmente do tamanho do Brasil. Uma notícia boa aqui, da revista Veja, onde a gente lê que e-book hostil. A Amazon pôs em prática um plano B para finalmente desembarcar no Brasil. Sem sucesso nas negociações com as editoras, tenta agora reduzir os escritores nacionais, seduzir os escritores nacionais, sem intermediação, estratégia, aliás, já adotada pela empresa nos Estados Unidos. Aí continua. E-book hostil 2. A proposta da Amazon já tem os direitos de outro autor best-seller brasileiro. Ninguém menos que Paulo Coelho. Fantástico, né? Por quê, hein? Em primeiro lugar, porque livro digital, ele não se esgota. Ele não exige aquela maratona de livraria, livraria. E a tristeza, muitas vezes, de descobrir que livros que a gente gosta não existem mais nas prateleiras. Eu, por exemplo, vivi uma geração, vivi uma fase da minha vida, dos anos 60, onde muitos livros, principalmente Bertrand Russo, que era o meu ídolo, vamos dizer assim, a gente já custa encontrar. E eu sou alérgico. Livro velho é terrível. É abrir um livro e começar a espirrar e ficar com os olhos coçando. Além disso, custo. Porque não é só o livro que é caro. O armário é caro. O espaço urbano é caro. O trânsito, para ir e voltar numa livraria, custa dinheiro. O livro é de papel. Quarenta e poucos quilos de livro dá uma árvore. O equivalente a uma árvore. E por que ninguém fala isso? Nós estamos vendo aí uma evolução fenomenal dos tais de tablets, como os próprios notebooks e tudo. Está ficando fácil, simples, acessível. Isso só não é mais barato no Brasil, porque uma lei meio estranha, que é a lei de proteção à informática, evita que a gente compre aquilo que precisa. Ou se comprar, vai pagar o dobro, o triplo. Como se nós, aqui no Brasil, fôssemos desenvolver o Windows, ou Apple, ou qualquer coisa parecida. Nosso empresário não está afim disso. Até porque a língua portuguesa, é o nosso espaço, cria um universo menor. Eu tenho paixão pela literatura digital, pela hipótese de filmar, fotografar e colocar isso com a melhor qualidade possível, em grande dimensão, desde os meus tempos de engenharia, onde eu trabalhei em manutenção. Uma simples manutenção de mancal de uma turbina, de um gerador, se você quiser fazer isso por escrito, vai ter que ser um prodígio de literatura para descrever minuciosamente as coisas que têm que ser feitas, sem que o texto fique desagradável. Mais ainda, montagens, montagem de máquinas. Um tempo atrás, uns três, quatro anos atrás, numa livraria, eu vi um livro de física, matéria que eu gosto muito. Aí fui direto para um tema que me apaixona. Pava três, quatro páginas. Negócio que, por si, poderia ter três mil páginas. Agora, o livro de papel tem limite. Alguém vai usar um livro de três mil páginas? Andar com ele de que jeito? Pela rua. qual o tamanho da letra? Outro aspecto importante. Um livro digital, nós podemos variar o tamanho da letra. Pode ter filme, pode ser interativo, pode ser corrigido diariamente, pode ter endereços, e-mails. Ele é um instrumento de interatividade com o autor, com a universidade que o produziu. E, no entanto, me parece que, muito mais por vaidade, o livro de papel continua existindo. Não sei se você já for a lançamento de livros, eu mesmo escrevi um livro que ficou ruim, porque, na época, eu estava com problema e não revisei e foi um desastre. Está aí, ocupando espaço que sobrou. Se fosse digital, estaria corrigindo o livro, aprimorando, e lê-se quem quisesse ler. Então, um livro digital, ele pode estar num computador comum, um tablet, até hoje em dia, em celulares, aí, para quem consegue ler com letrinha tão pequena. A questão é produzir literatura, técnica, lúdica, romance, liberar a produção de livros na forma digital. E isso significa o quê? Que o leitor que está lá em Roraima ou em Alegrete ou em Cuiabá ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo, vai ter, todos terão o mesmo direito de acesso. Porque quem mora em grandes cidades pode até dizer eu não preciso, tem livraria aqui, tem ali, tem a biblioteca. Agora, quem mora em cidade pequena e a ausência de uma Amazon no Brasil aqui, algo equivalente, é um sinal de atraso, isso está nos atrasando, está nos prejudicando. Nós temos que facilitar a literatura técnica e outras formas de literatura. a vantagem da literatura técnica, digital, da literatura técnica, é que nem um ministério, ninguém aí vai criar casa ou vai inventar regra idiota, como é normal no ensino formal. e o preço pode ser 15, 20% do livro em livraria. Até de graça, porque o livro digital pode ter merchandising, né, um merchandising que pode ser atualizado em tempos em tempos. e o fabricante pode patrocinar. Nós temos grandes indústrias aqui no Brasil, não muitas, mas temos algumas, que poderiam, principalmente o setor elétrico, pagar, comprar, fazer livros técnicos digitais bem feitos, que via pendrive, internet, DVD, como achassem melhor, poderiam ter distribuição em ampla escala, em grande escala. O Brasil pode dar um salto tremendo de qualidade no ensino se alguma central do governo produzir livros técnicos ou uma autarquia ou uma empresa estatal ou um consórcio social técnico vieram a produzir livros técnicos de boa qualidade. E mais ainda, o livro técnico serve para a pessoa com deficiência, para ter tradução em libras, pode ter audiodescrição das figuras que mostrar, não há limites. A cada ano que passa, a gente vê mais e mais recursos de processamento, de memória, de tudo. nós estamos no início, nós sempre estaremos no início, porque isso não vai parar nunca, nós sempre teremos novidades nessa área, mas se tudo parasse, se não inventassem mais nada, já nós levaremos milhões de anos, milhares de anos para esgotar o que existe. dizer, ó, não dá mais, mas isso é impossível, para a produção de livro técnico, nós temos mil caminhos possíveis, com acessibilidade, com a preocupação da inclusão, da qualidade, da visibilidade, do baixo custo, da atualidade, é só querer, gente, os autores têm que deixar de ser ingênuos, ou primários, acreditando que devem fazer livros de papel, vocês vejam, Paulo Coelho, que homem fantástico, né, todos os livros dele, exceto um, parece, já estão liberados para Free Amazon, ou Amazon, lá no salão, quer dizer, isso é fantástico, há um preço baixo, né, que a hora que ele quiser poderá ser mais baixo ainda, que ele já ganhou bastante até, e tem condições para isso, isso é um desafio aí para, para os grandes magnatas aí que querem fazer doações, para o governo, ou para esses fundos, muito mal usados, raramente bem usados, por instituições aí que têm direito e obrigação de investir em obras sociais, nada mais caridoso, social, do que oferecer meios de educação de baixo custo. E o livro eletrônico é isso, o livro digital é isso, offline, livro que não precisa de um, de ter uma sala virtual, nada, o cara recebe o material, vai ler em casa, no ônibus, no trem, na rua, no parque, onde quiser, quando quiser, pode repetir, e se for bem feito, ele poderá ter sinalizadores, indicadores, elementos de identificação de capítulos de maior interesse, quer dizer, a organização do livro é um espaço aberto para quem tem criatividade, capacidade de inovação, o livro digital, ele não pode ser entendido como um livro de papel transferido para meio digital, isso é ridículo, é a primeira etapa, talvez necessária, que é lógico, um livro de Shakespeare, Camões, sei lá o que, ninguém vai inventar muito, porque já está, livro velho, antigo, clássico, tem que, se possível, até copiar o tipo, as letras que eles usaram para que as pessoas vejam como era no original. Agora, o livro moderno, livro século XXI, ele pode ser muito diferente, ele pode oferecer um potencial colossal de desenvolvimento, todo o problema está em saber usar tecnologia, criar um grupo de pessoas entusiasmadas com a ideia do e-book, do livro, mas não esses enganadores aí, a gente cansa de ver gente fazendo de conta que acredita no livro digital, e até viajando, recebendo dinheiro daqui e dali para participar de congressos e seminários, nada disso, três, uma, duas, três pessoas dispostas, o que precisa é infraestrutura de produção e manutenção da central de edição, divulgação, quer dizer, pegar uma grande universidade, uma universidade é um negócio perigoso, mas uma autarquia qualquer, ou melhor ainda, federação de indústrias, ou coisa assim, ou comercial, a vantagem de uma entidade comercial é que ela não ganha dinheiro, não vai competir com nenhuma indústria, e pessoas inteligentes reunidas produzindo esses livros, isso é possível, livros com acessibilidade, livros universais em diversas línguas, com tradutor até automático, se quiser, a Google oferece para infinidade de línguas, com filmes, fotografias, reportagens de museu, em torno do tema principal do livro. O autor, não sendo um artista, ele pode ir andando pela cidade e contando seu romance, mostrando os locais, há muitas maneiras de produzir uma obra dessas, alguém vai dizer, pô, o pessoal não vai mais saber ler depois disso, bem, pode ter o texto convencional junto, onde o papai e a mamãe vão dizer para o filho leia, onde o professor vai cobrar uma leitura direta do roteiro, do texto, das descrições, de comentários, de análises, talvez melhor do que o próprio livro. Então, gente, notícia boa demais essa que saiu aqui na revista veja de 1º de fevereiro de 2012, onde além disso, tem reportagens sobre o melhor professor do mundo, técnicas e coisas de ensino. É bom quando a gente vê inovação na área de educação, ensino e também de acesso à literatura em qualquer condição. E pelo tamanho que o Brasil tem, nós não podemos usar os métodos clássicos, podemos, mas é uma sacanagem querer produzir livros em papel e distribuir em 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Está na hora do Brasil, em vez de ir lá atrás na rabeira das grandes nações, começar a umbrear ou chegar perto, perto de onde os Estados Unidos já se encontram e fazendo deles uma potência tecnológica, patrimônio intelectual dos Estados Unidos vale uma fábula de dinheiro. E o nosso, quanto vale? Até para registrar aqui uma patente, uma coisa assim, é um pesadelo. Demoramos tanto que quando ela sai ela já está superada. Isso é Brasil, mas isso pode mudar. E o governo federal está dando mostras de que está mudando. a nossa presidente Dilma Rousseff tem inteligência e uma equipe próxima capaz de estimular mudanças. Nós precisamos delas com urgência. das mudanças. Vamos lá.